O atendimento na área da saúde foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Cirurgias e atendimento para autistas, gente, foram alguns dos assuntos abordados pelos vereadores. Reclamações sobre o atendimento na área da saúde em Três Lagoas foram alguns dos assuntos debatidos pelos vereadores na sessão desta terça-feira. A vereadora Marisa Rocha, por exemplo, usou a tribuna para reclamar da demora para os pacientes conseguirem realizar um procedimento cirúrgico. Tem uma senhora desde abril à espera de uma cirurgia. Ela está com a bexiga do lado de fora. Eu sou mulher, nossa secretária é mulher. Falaram que a cirurgia dela é começo do mês que vem e ela está de abril esperando. Se não sair, eu vou sentar com uma juíza. Vou lá, vou pedir, vou entrar numa fila. Eu quero mostrar para a senhora o que acontece na nossa cidade. Uma pessoa ter, uma mulher ter que pegar seu dedo, enfiar sua bexiga para dentro, ficar segurando para fazer xixi. E tem médico que fala que isso não é urgente. E a mulher está desde abril numa fila de espera. Você já imaginou a qualidade de vida dessa mulher, a humilhação? Então, eu, eu estou humilhada por conta dela. Eu estou humilhada. Entendeu? Mas disseram, começo de abril é a cirurgia dela. Por isso, começo de abril eu vou na casa dela saber se ligar para falar. Se não falaram, eu vou pegar aquela foto e vou lá e vou falar, olha, o que nós estamos passando? Vocês viram o senhor que o câncer comeu o maxilar dele. Não teve um agente, não teve um enfermeiro para ir lá, um médico e nossa cidade é coberta por agente, por enfermeiro. Tudo é ESF hoje, né? Não teve um para ir lá fazer um curativo. Atendimento para alunos autistas também foi o outro assunto debatido na sessão. A vereadora Charlene Bortoleto usou a tribuna para pedir melhorias neste setor. Ela disse que a fila de crianças precisando de um atendimento adequado nesta área é grande. O que a gente vê é que a fila é enorme, né? De crianças, adolescentes e adultos, né? Precisando de um diagnóstico. A gente precisa avançar muito e o que falta são profissionais, né? Para atender toda essa demanda. Então as escolas, elas estão pedindo para que os pais levem os seus filhos para fazer um diagnóstico. Por quê? Porque uma criança que tem algum transtorno, ela não vai conseguir aprender da mesma forma que as outras crianças. Mas ela tendo um diagnóstico, por exemplo, ela pode fazer uma prova em três etapas, né? Ela vai ter um ensino diferenciado. A vereadora defende que a prefeitura contrate profissionais de fora para diagnosticar essas pessoas. Uma base que tragam esses profissionais de fora e avaliem essas crianças, esses adultos, esses adolescentes e dê o diagnóstico. Porque a partir do diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico hoje é de 4 a 12 mil reais. Como que uma mãe tem condições de pagar isso aí? Isso é só o diagnóstico, fora o tratamento. O SUS aqui não oferece esse diagnóstico? Oferece, mas e aí? É uma, duas, três para uma fila inteira de espera? Então não suporta. Então se eu estou falando, se a gente diagnosticar as crianças, pelo menos na escola, a educação vai ser obrigada a tratar ele de modo diferente. E aí vai precisar o tratamento. Então eles precisam de várias etapas. Mas o diagnóstico é em primeiro lugar, para saber o que tem e por onde começar. Então a gente está pedindo isso aí.